Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção de perguntar para estar realizando o download dentro do Google Share-On Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTagFone Bom, vou estar vindo até o Google Share-On aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até os 3 pontinhos que tem aqui em cima do lado direito superior Aperta onde tem configurações, logo em seguida vem até a opção que tem aqui embaixo de downloads, aperta onde tem downloads e vai aparecer perguntar onde salvar os arquivos Está ativada essa função, como vocês estão vendo está em azul e vou estar desativando ela apertando aqui do lado esquerdo dessa bolinha E quando ficar branco é porque já foi desativado a opção de estar perguntando se você quer realmente salvar aquele arquivo dentro do Google Share-On Se você quer realmente fazer o download daquele arquivo aqui do Google Share-On É uma função muito simples que você está realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTagFone 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 A CIDADE NO BRASIL